Quem pesquisa, vem para a Localiza. Afinal de contas, a Localiza vende um semi novo com cara de novo. Bom dia, Camargo. Bom dia. Você que está acompanhando o carro BN10 já sabe que daqui você não sai sem carro, que aqui tem as melhores ofertas, são 100 oportunidades para você que está em Santa Catarina assistindo o programa, aproveitar e fazer o melhor negócio. Muito bem. Confere então a primeira super oferta. Aqui na Localiza, semi novos, tem Gol Trendline completão 2018 por R$ 37.900. R$ 37.900. Se você tem empresa ou vai trabalhar no aplicativo para CNPJ, ele ganha um desconto e cai o preço para R$ 35.900, Camargo. É isso aí. Carro R$ 1.000 2018, 1.6 completão com um bônus para você que trabalha com motorista de aplicativo ou tem empresa aí, bônus de R$ 2.000. Ainda você pode trazer o seu usado, que a gente aceita ele no negócio, financiar e ainda parcelar parte da entrada no cartão até 10 vezes sem juros. Aqui você compra a carro com economia e economiza de verdade. Agora, olha só o voyage. É o Trendline 1.6. Este aqui é completão 2018. Maravilhoso. Por R$ 39.900. Oferta válida para as seis lojas aqui de Santa Catarina, Camargo. É isso aí. Você que está querendo comprar um sedã 1.6 completão, essa é a oportunidade. Traga seu usado, financie, parcela a entrada no cartão e até 10 vezes sem juros e aproveite essa super oferta que a gente preparou para você que está assistindo o programa. Na Localiza, semi novos, para aproveitar para este final de semana, tem Ford K+, completão 2018. É o carro para a família por R$ 43.900, Camargo. É isso aí. Motor 1.5 completo com direção elétrica 2018. Oferta exclusiva. Oferta imperdível com preços abaixo da tabela, num carro sedã completo com direção elétrica. Oferta válida para as seis lojas aqui de Santa Catarina. Afinal de contas, nós estamos em Joinville, na Manchester catarinense. Mas tem Localiza semi novos também em Blumenau. Tem Localiza semi novos em Itajaí. Tem na capital, em Florianópolis. Tem Localiza semi novos também em São José e em Criciúma, no sul do estado. Ofertas válidas para seis lojas. Agora, olha só o Onix Joy. Este é completão 2018 por R$ 36.900, Camargo. É precinho pequenininho para tirar da loja. É isso aí. Oferta exclusiva para você. Apenas R$ 36.900 e são pouquíssimas unidades. Temos várias cores, completos, com metragem baixa, real. E ainda você pode trazer a sua usada, como eu já falei, financiar e parcelar a entrada no cartão até 10 vezes. Vem para cá. Pode ligar também agora para o 0800-202-1000. 0800-202-1000. A ligação é gratuita. Você não paga nada. E neste momento, você vai conseguir maiores informações a respeito da oferta preferida, como esta, Jeep Renegade. Este é um Sport 1.8 2018 por R$ 63.900. Precinho só da Localiza semi novos para fechar negócio neste final de semana, Camargo. É isso aí. O SUV mais querido do Brasil. São um por loja apenas, com oferta imperdível, com preço abaixo da tabela. Carro completo e ainda você pode trazer seu usado, parcelar e financiar. Não esqueça, 0800-202-1000 se você não consegue vir até uma de nossas lojas. E aproveite essa oferta exclusiva para você. Vem para cá. Agora, olha só esta Figuete doblou. Esta é uma Essence de 1.8, capacidade para 7 lugares. É o carro para a família. É o carro para a sua empresa. 2018 é o ano, por R$ 66.900 no CNPJ. Na empresa, você comprando no CNPJ, você ganha um desconto e o preço cai para R$ 57.900, Camargo. Essa é a oferta exclusiva para você que está acompanhando o programa. Apenas R$ 57.900 e ainda você pode trazer seu usado para dar na troca, que a gente faz a melhor avaliação e a melhor oferta. Esse carro está abaixo da tabela, 7 lugares, 2018, com a PVA pago. Não consegue vir até a Localiza? 0800-202-1000, você vai ser muito bem atendido e não vai perder essa incrível oportunidade. Agora, para fechar as ofertas da Localiza Seminovos, nós preparamos este Ford Carrete. Ele é completão 2018 por R$ 36.900, Camargo. E eu posso ligar agora para o 0800-202-1000 para reservar a melhor oferta. É isso aí. Daqui você não sai sem carro, como você já sabe. E aqui você pode financiar, parcelar a entrada no cartão, até 10 vezes sem juros e trazer seu usado. E a gente tem a melhor avaliação para você. É 0800-202-1000, se você não consegue vir até uma de nossas lojas, aproveitar as ofertas incríveis para você que está assistindo o programa Carro Bem 10. Vem para cá, porque daqui você não sai sem carro. Muito bem. E caso você perdeu alguma de nossas ofertas, pode acessar agora a nossa página no Facebook. É o programa Carro Bem 10. Afinal de contas, o programa Carro Bem 10 tem as melhores lojas com ofertas incríveis. Esperando por você! Carro Bem 10. 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 Carro Bem 10.